E aí galerinha, tudo bom com vocês? Mônia aqui, vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring Vamos continuar a novela da Mansão Vulcânica Eu vim aqui nesta localização que foi onde colocaram no meu mapa Eles marcaram o povo lá da Mansão Vulcânica, me entregou uma cartinha E marcou esse local aqui em vermelho pra me vir Eu tipo, virei matadora de aluguel, sabe? Pela Mansão Vulcânica, é isso? Invadir o mundo de... Ixi, eu vou invadir o mundo de alguém Legal Invadir o mundo de alguém Será que é um jogador de verdade? Ixi, os meus frascos diminuem pela metade Caraca, velho Nossa, o bicho brubo Eita, tem uma parede aqui, eu não posso Não faz isso Que sacanagem essa espada dele Gente, eu tô apanhando Meu Deus, eu invadi o mundo do caboclo pra apanhar Não, aí não dá, né? Quer que eu vou? Eu vou Fih do anquimiga Gente, ele é muito rápido Não dá pra não ficar dando aquele ataque lá E ele estuga a gente com esse ataque dele aí, ó Não dá tempo Que meleca Ai, gente, eu vou morrer piscinho Percebi que... Meu Deus do céu, não Ai, quase que ele me pega Que meleca Me dá um espaço Capiroto Gente, eu não vou conseguir concluir a primeira missão Que a mansão vulcânica me deu, cara Eu não vou conseguir concluir, velho Nossa, mas eu sou muito ruim Nossa senhora Eu não vou conseguir concluir, cara Eu não vou Porque Não vai dar Esse bicho é muito forte, gente Como é que será as outras missões, então? Lascou Eu vou usar escudo dessa vez, gente Vou usar escudo e esquivar Gente, eu não pretendo fazer todas as missões da... Nossa Não pretendo fazer todas as missões, tá? Da mansão vulcânica Mas já que eu recebi essa cartinha aqui Eu nem me liguei que eu tinha recebido essa missão A Adriana que comentou aí Deixou nos comentários Você já pode fazer a primeira missão da mansão vulcânica? E tal? Ui Então isso aqui é a culpa da Adriana, gente Adriana, do céu Se eu soubesse que era tão difícil Eu não tinha ouvido Não, pode falar bem a verdade Tu é doida É difícil demais, cara Isso aqui é mais difícil que um boss Para de vir atrás de mim Melequito, véi Me dá um espacinho Nossa, gente A arma dele quebra a minha postura muito fácil Nossa, como é que eu dou... Dá pra dar contra-ataque nele? Deixa eu tentar Ai Deu Ai, eu não lembrava que existia contra-ataque Uf, doanquinha Que tá se curando Braga Ai, gente Eu vou só no contra-ataque Toma um elixizinho Tá, mas eu tenho que estar com vigor recuperadíssimo Porque senão não dá tempo, gente Gente, minha... Ai, gente É só na... Não se cura Não Praga Ruim Tem que estar com o review recuperado, gente Pra dar o contra-ataque Ui, ui, ui Não se cura, não Vida Kinga, véia Vai Não Vida Kinga, véia Nojento Vai, que eu quero dar o contra-ataque Isso Morre, nojento Eu espero ganhar uma recompensa muito boa da mansão vulcânica, viu? Ai, o arco da runa é bom Me disseram que se eu matasse esse caboclo eu ia ganhar uma recompensa muito boa A dona da mansão vulcânica me disse Vamos lá nela agora Depois que eu matei o caboclo Ganhei um sete Muito bom Você concluiu sua tarefa Estou muito satisfeita Hum, ela me deu um disparo de magma É bom pra minha build isso aqui Vamos continuar aqui então Dentro da mansão A Vânia e o Breno disseram que Lá no meu quarto Tem uma parede invisível Bem aqui, ó Cheio de mensagem, né? Meio óbvio, né? Olha só Já tem um bicho aqui, já? Gente, eu adoro essas paredes invisíveis assim É tão bom encontrar esses lugares em secreto Nossa, tem uns caramujos, véi Mara que isso aqui seja um item bem bom Chifre nascente Um itemzinho para fazer materiais É sempre bom Lesma adiante Caraca Isso aqui aqui na minha cidade A gente chama de caramujo Aí na cidade de vocês é assim também Ui Ui Meleca Ai, esses bichos são tão nojentos, né? Não, minha filha, para Isso aqui é uma parede secreta Isso aqui é uma parede secreta? Não? Tá Hum, receitinha É bom Ai, aqui é uma parede secreta Ai, meu Deus Uai Voltei para dentro da mansão Uma cinza E essa porta não abre por aqui não Peguei aquela porta que eu não consegui abrir Naquela hora No outro vídeo É aqui? Ah, gente Cadê? Não deu mais nenhuma passagem secreta aqui É só isso mesmo O que eu perdi aqui? Nossa, que escuridão Ah, gente Tem um caminhozinho aqui Aqui para baixo Uh, que legal Será que tem? Eu sei que tem muitas mensagens Ai, tem muita mancha de sangue Caraca, gente Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Eu consigo contar doze manchas de sangue Vamos pegar no stealth Será que dá? Ai, gente Esse bicho é cabuloso demais E ele está em cima de um item Que parece ser muito bom Vamos pegar no stealth Será que dá? Vamos, devagarinho Olha o tamanho das unhas dele Ô, meleca Tá prêmula Nossa senhora Segura, mulher do céu Segura ligeiro Nossa Que movimentos mais estranhos Meu Deus do céu Dá um ataquezão Não vai dar tempo Ele tem uma espada que nem a minha Gente do céu Morri muito Ai, morri Morri, 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 morri Morri Usa o escudo Ai, meu Deus do céu Que sorte da gota serena Garras de cão de caça Gente, ele tem uma arma igual a minha Eu queria era lutar que nem ele Essa velocidade todinha Curuzes Tomara que esse item Que seja bom Fígado Ai, gente Esse fígado é tão bom Porque esse fígado aí É bom contra fogo Ai Luz da gota Falei, mãe Igreja Com a graça Gente, que coisa maravilhosa É uma coisa que não se vê todo dia Aqui nessa área Gente, que coisa maravilhosa Ai, essa portinha vai sair aonde, hein? Gente, é aquele lugar que eu tava No vídeo anterior Cara, que eu levantei ali Aquele elevador Aquele elevador não Aquela ponte Eu tava falando o nome errado E o boy, gente O boy também ali Vamos lá matar ele Vou tomar aqui o meu LX Gente, o Wesley me deu uma dica Que disse que se eu tacar potinho de sono Que já está aqui equipado Nesse boy Diz que vai dar bom Vamos ver, Wesley Vamos ver se é verdade mesmo Vou chamar meus fios aqui Vamos tacar o pote de sono nele Vamos tentar fazer ele dormir Será que ele vai dormir mesmo? Ixi, tô muito longe Nossa, que burrice, né? Tô despedeçando o pote do sono, gente Que burrice grande Vai Aproveita que meus fios tá dormindo Bota ele pra dormir, vai Dorme, cara Dorme Dorme Eu quero saber como é que... Dorme Gente do céu Gente, olha Ele é excitadinho, cara Ih, vai deitar mesmo Ai, gente Que top, cara Agora sai de perto Ih, eu tenho que beber Um negocinho aqui Nossa Wesley do céu Funciona mesmo Socorro Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, que rolada Que rolada Muito louca que ele deu Vou botar ele pra dormir de novo Ixi, ele bugou aqui? Taca sono Taca Taca ali Taca ali o potinho Dormiu Dorme Neném Que a coca vem pegar Enra O Pelrin Vai Morra um pouquinho Pelo amor de Deus Do céu, Bebe Porco, gente Do céu Morre Capiroto Meu Deus do céu Tirando Tirando uma soneca Isso Ganhar até um troféu Eu acho bom É assim Quando ganha troféu Quando ganha troféu Você se sente Sabe O negócio teve uma importância maior, né Caraca Wesley do céu Essa dica tua foi top Obrigado Gente do céu Meu Deus E agora Será que tem um item muito bom? Anho da serpente Gente, eu queria explicar pra vocês O que é esse ânion da serpente Que eu acabei de pegar Mas eu nem entendi o que é Sinceramente Eu não consigo explicar, não Eu sei que é um negócio Que foi de um parto Agora que eu tô vindo Eita lasqueira Olha o cabeça dessa serpente Deixa eu dar mais uma olhadinha Por aqui, né Vai que tem um negócio Muito legal aqui, né Que eu tô deixando passar Tipo isso aqui Um elevador, gente Como é que pode? Um elevador Hum, elevador é sempre bom Hum Dá pra vir aqui fora Dá pra ter essa visão Belíssima aqui da Cachoeira Tem um caminho aqui Minha gente Tem um caminho aqui Minha gente Visões de pulando Ui Lava pra todos os lados Meu Deus Sai Gente, eu tô com muita runa Eu não gosto de andar Com muita runa Assim 22 mil runas Pra mim é muito dinheiro Gente Mas eu não vou matar vocês Não Ah, não tô com tempo Não pra vocês Ui Não cai Ui Não cai Eu fico morrendo de medo De marcar os inimigos Quando eles estão na beirinha Assim E se eles caírem A gente vai junto Gente Ai cara O que tem pra cá Ui Ah, tem um bichinho aqui Mortinho Remédio Não quero remédio não Minha filha Eu quero é arma Eu quero Eu quero poder de fogo Eu quero É isso que eu quero Tem uma área mais externa aqui Né Da mansão Nossa Que bonito Cara Que assustador Peguei um foguinho Ah, deixa eu usar o meu acantamento Aqui, gente Eu ganho resistência ao fogo Ui Ui Não Tu não Não, 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 não Eu me recuso a morrer pra ti Hoje Nesse vídeo Nesse vídeo eu não vou morrer pra ti Eu vou fugir Ixi, eu acho que é entrando naquele buraquinho ali Ui Meu Deus do céu Melequido Peste ruim Ô praga Mas não, gente Não Não aguento mais Lá se vem A praga Só quero a minha zona de volta E eu vou vazar daqui Vou entrar bem aqui nesse caminhão Que eu tô vendo aqui Ai meu Deus do céu O que que tem aqui Ele não entra pra cá não, né Cadê minha lamparina Ai, filho da filha Melequido Peste ruim Abre essa portinha Ele te taca o negócio Gente, esse inimigo aqui Gente O inimigo do meu ódio Cara Como eu odeio com todas as minhas forças Aquele bicho ali Abriu uma portinha aqui Gente do céu Tem uma Nossa Esse inimigo aqui Sabe ser estranho Pescoçudo, véi Gente do céu Como é que pode Aquele inimigo ali É do capiroto purinho Olha ele aqui Filho da quenga Nojento Miserável e ruim Eu pôr minha lamparina Gente, tentei pôr minha lamparina Aquela hora O bicho me tacou Um negócio lá Será que é uma coisa Aqui embaixo? Ih, gente Tem umas paradas Aqui embaixo Mas eu vou bem aqui primeiro Que eu tô com medo De cair ali Era bom eu achar Uma gracinha aqui Por perto, né Tô escutando um negócio Brilhando Escuto um negócio Brilhando Ai, aquele bicho ali Sai Sai Eu queria uma gracinha Sabe? Pra eu ficar mais perto Gente Ai Um lugarzinho Pouco convidativo Viu? Deixa eu ir pro estímulo Do lado do carro Um elevador Ai, gente Um elevador É sempre bom Olha, tem uma entrada Bem ali, gente Uma entrada secreta Ih, tem uma mancha de sangue Bem no elevador Muita mancha de sangue Aqui, gente Uai Ah, é um atalho Um elevador Voltei pra igreja Onde eu matei O pele divina Gente É? É? Ai, que legal É um atalho Minha gente Que legal Vamos voltar pra lá Quero entrar naquela Entrada secreta Que me apareceu Bem ali, ó É aqui desse lado? Será? Eu acho que é do outro lado É do outro lado Vamos entrar lá Fica aqui assim, ó Pula Pula certo Aí Ai, meu Deus Não é só esse aí, não Deve ter outro Deve ter outro bicho Ai, miserável Do veneno Nossa, como eu odeio você também Nossa, como eu te odeio O que é isso? É bom? Uma chave de pedra Ah, é bom Mas eu achei que seria melhor Tem uns colchãozinhos aqui Uns colchonetes Pro bicho dormir E aqui Tem como sair? Ah Tem como Onde é que eu tô? Gente, quantas entradas secretas Quantos caminhos Aqui o negocinho que brilha Não, morre Uma chave de pedra Ou pedra de forja sombria 5 Nossa, muito bom Esse bicho dropou isso Nossa, tem uma serpente Tá me mostrando muita serpente Gente, eu não tô gostando disso não Esse caminhinho aqui vai levar para onde? Ui Melequinha Tu saiu lá De dentro da lar Para me matar Sua Praga Ui Usou o escudo Rapaz Ai meu Deus do céu Caiu um aqui Já tem uma vinda ali Ai gente do céu Vou para a vala Vou para a vala Eu vou muito Para a vala Nossa, bebe Bebe e se recomponha Se recomponha Se recomponha Vai Isso Calma Não vai para a lava não Não vai para a lava não Calma Vai 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 Isso Gente do céu Se essas bichinhas Estão me dando trabalho Imagine a mãe delas Porque Tem muita serpente aqui Gente Isso não é por acaso Esse jogo não faz essas coisas Por acaso Tem outra entrada aqui Meu Deus do céu Não para de aparecer Lugar para entrar Gente Isso é bom Ai nossa Tem um monte de sapinho Vem O sapinho O sapinho Do negócio lá Que dá um efeito Muito louco na gente Nossa Aquele item deve ser bom Eu tenho que matar um de cada vez Esse vinho Vem tudinho aqui Me jogar aquela parada Gente Eu estou ferrada Nossa Nossa Não posso pegar esse estado Desse negócio aí Eu não sei nem o que é isso Mas provavelmente Eu vou morrer instantaneamente Se eu for com ninguém Dar com os outros três Uma escuridão Um negócio assim Né Nossa Eles estão que jogam Eu preciso de alguma coisa Para atacar eles De longe Nossa As faquinhas Não estão dando dano nenhum Nossa Danozinho ruim Viu Nossa Mas que bichinho difícil Ele ficou jogando essa parada Sai aqui pra fora Só um por vez Se eu me meter dentro Dessa Morre 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 Gente Eles dão muita runa Né 596 Cadê minha lamparina Tá ligado Tô achando tão escuro Gente Esse lugar aqui Meu Deus do céu Eita Lasqueira Eu tô só o fogo Sobrou só um Tá bom Nossa Sai dessa névoa aí Ô meleque Ainda tem um aqui Gente Que armadilha Tem que ser muito bom Pedra de forja Sombria 6 Ai que maravilha Gente Pena que eu não preciso Mais dar 6 Eu preciso dar 7 Pelo menos pra essa arma aqui Mas é bom Eu posso usar em outra coisa Em outra arma Ai Vamos nessa portinha aqui Ui Nossa Quantos cadáveres Eu hein Eu hein Eu tava ali Naquele elevador Naquela ponte Quer dizer Ai uma escadinha Ele Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui pode chamar os cachorros Chama Chama logo Porque se pode chamar Minha filha O negócio aqui é cabuloso Não Filha quem é Que nojento Gente Eles tudo tem veneno Nossa Cadê meu encantamento Contra veneno Ai eu tenho Eu tenho um negócio Contra veneno Gente Eu vou colocar Me em duas mãos Matar eles rapidão Taza Eles explodem Veneno Isso Mata e se afasta Nossa Que bicho nojento Melequento Peste ruim Eu entro bem na cabecinha Da serpente Aqui no jeito Pra você cair Ai meus filhos Me mata Não me derrubam Não me derrubam não Meus filhos Sai daqui Sai daqui Nossa Eu vou ter que mandar Eles embora Mesmo Gente Vamos embora Que vocês vão me derrubar Daqui Era pra você Me ajudar Vocês estão me atrapalhando Meu Deus do céu Ai Tem outro ali Olha Esse ataque aqui É perfeito Pra esses bichos aqui Porque a gente Porque a gente A gente já sai fora Ai meu Deus do céu O que é aquilo O que é aquilo É uma serpente Parece que eu já conheço Uma serpente Gente do céu Que bagaço O cara Não dói daí Meu filho Não dói Não dói Não dói Não dói Gente do céu Esse aqui Nossa Esse aqui é muito Cabuloso Gente do céu Nossa Bebe Nossa Joga fogo também Joga veneno também Gente Joga tudo de ruim Esse bicho aqui Me só me dropou Uma pedra vulcânica Tá de sacanagem Parece uma igreja Isso aqui Primeiramente Batalha à distância A mensagem Tá dizendo ali Nossa O que será Ai meu Cristo Rei Tem um monte De bicho de veneno Ali gente E tem uma bola Gigante Lá em cima Eu não caio nessa Mais não Eu já sou vacinada Já com Dark Souls Vem Jogando veneno Num bicho de veneno Gente Eu não tenho opções Oi Ficou bugada Oi meleca Ficou bugada na porta Só lamento pra você Meu chapa Se lascou Quero matar Quero matar aquele Eita Tchacho Meu filho Que ataque foi esse Eita Deu um monte Gente Menina Ainda bem Que eu não entrei logo Eita Eles não conseguem Sair Cara Eita 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 Que tá me jogando Magique Filho Nossa gente Perdi 32 mil Runas Eu tenho que pegar Deixa eu pegar aqui Minhas runas Gente Que é a cor mais importante Por enquanto Vou tentar usar Esse arco aqui Nossa Queria acertar Cara Tem como acertar Na perninha dele ali Ah Vá Merda Ele é Que velho Tudo pega Tudo pega Vamos ver se eu consigo acertar Lá Gente Eu nunca usei arco Gente Eu não uso arco Primeira vez Eu só tenho esse arco Zinho aqui Meia boca Beleza Será que eu consigo acertar Ali em cima Deu pra acertar Bem na fuça Da Da serpente Nossa Aquele bicho ali É uma É uma bolona É um bicho Eu pensei que era Uma bola mesmo Gente Olha que bicho Mais esquisito Ah Filho da mãe Também tem ataque A distância Não é praga Ah Eu acho que eu vou Entrar lá agora Acho que eu consigo Gente Será que eu consigo mesmo Gente Ele vem atrás De mim A praga Olha Morre 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 Gente É uma serpente Com uma cabeçona Muito louca Isso Toma Na cacunda Bora Ih Tem uma portinha Com névoa Ali Tem outra Portinha Aqui Tem um portal Aqui Gente Tô querendo ir pra cá Agora vamos continuar Aqui na nossa mansão Ih Gente Aqui abre Só com a chave de pedra Tem chave de pedra Agora que tem um item Bom Uma gracinha É difícil demais Né gente Toda vez que eu peço Uma gracinha Esse jogo nunca me dá Eita Direita Então abaixo Ixi Gente Tem uns lugares Aqui pra me descer Olha só Direita Então abaixo Umas dicas Aqui Dá pra me descer Essas gaiolas Aqui Mas dá pra me cair Bem aqui também Será que eu caio Sem morrer? Hum Uma portinha Aqui Gente Legal Cuidado Emboscada Mensagem Ai meu Tem um homem Serpente Ali E dois Caboclo ali Um ali Lá em cima Vou tentar Tentar chamar a atenção Daquele bem ali Isso Deixa só ele vir Ele não vem Vixe Ele tem aquela arma Lá gente Aquela Nossa Aquela que pega Muita distância Essa arma é perigosa Cara Essa arma é perigosa O que é isso Que é atrás de mim? Nossa Me ferrei Morri muito Ui Ui Nossa Eu acho que eu vou Pra cima Ali atrás Tem um bicho Me batendo Mago Véi Aqui Sai Bom que esses magos Pelo menos Eles são fracos Parece Nossa Eu não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Como é esse item Aqui logo Vou acabar caindo Lá embaixo Certeza Talismã de adaga Nossa Baixo 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 Vamos pra baixo Não tem mais esto Vita lasqueira Pula aqui minha filha Aqui tem um item bom Não é possível Aquele bicho Vai atrás de mim Viva Aqui Ele também tá Sai daqui Melequinha Que pestilho ruim Se cura Pelo amor de Deus Gente Meu esto acabou Essa área é muito longa Cadê a cra? Tá pelo amor de Deus Gente Tá tudo seco Os meus potes aqui Secou tudo Minha gente Não tô vendo nem direito Vai ser uns itens que eu tô pegando Só tô pegando Só tô indo Ai Que lugarzinho sinistro Nossa senhora Esse bicho aqui Se ele agarrar Gente Bicho aqui Se ele agarrar Gente Já era Não consigo recuperar O bigulpa Cara Pra bater neles Recupera Droga Vou morrer Cara Eu fico por um fio Eu não tenho HP mais Eu não tenho cura Mas eu não tenho nada Minha gente Que eu faço da minha vida Acabou tudo Cara Acabou esto Acabou 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 Tem algum item aqui Pra me recuperar HP Não gente Ai já sei Já sei Vou beber esse negócio aqui O negócio aqui faz Eu recuperar o PF E ai eu recuperando o PF Eu consigo usar a cura Isso Ufa Respirando Respirando Mais aliviada agora E agora pra onde eu vou Nossa Eu vou abaixadinha Gente Que eu tô correndo de medo Tem um item aqui Ou seja Tem Tem emboscada No mínimo Ai meu Deus Depois eu vejo Gente Esse negócio que eu peguei Eu não tô nem olhando Cara Eu só tô Só tô pensando em sobreviver No momento Só isso que eu quero Meu Deus Tem uma escada Tem uma porta Ai Tu podia ser um atalho Bem bom né Ai Ô glória Ai É um atalho maravilhoso Nossa Pets Eu nunca gostei tanto De te ver Ai gente Que atalho gostoso Maravilhoso Uhul Nossa Acho que eu nunca fiquei Tão feliz de encontrar o atalho Ai gente Eu vou lá me sentar Na graça Agora sim Totalmente revigorada Voltamos Bom Será que o ataque R2 mata? Não mata Esse bicho é nojento Ele não dá espaço pra gente Que meleca O lugar é tão escuro Tem mais um item Aqui Fraga Ai tem outra portinha aqui Ai gente Eu tô adorando Esse tanto de passagem secreta Maldição de alfobre E mais uma portinha aqui Hum Uma área aberta Com muitas mensagens O capirota ali Gente O meu inimigo Número 1 Nesse jogo Item precioso Adiante Então busque atrás Será que ele entra aqui? Tem um item precioso Atrás dele Vamos lá pegar Gente Não é Não tinha graça aqui Uma pedra Sobria 7 Yes Ai não Sai daí Meleca Meleca Me larga Bicho nojento Tá tudo bem Pode me matar Vai Ai a pedra Sobria 7 Cara Tudo que eu queria Nossa senhora Achar essa pedra Foi melhor do que matar Boa escala Gente Muito obrigada Por todas as dicas Que vocês dão Sempre nos comentários Eu amo Ler todos os comentários De vocês Porque tem tanta dica boa Gente Então muito obrigada Se você tiver sua dica aí No próximo vídeo Deixa aí nos comentários Tá bom? Um super beijo Tchau Tchau